Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou com o Poco F3. Em 2022 ainda vale a pena comprar esse smartphone. Eu vou contar tudo pra vocês em detalhes nesse vídeo aqui, então fica ligado, tá? Fui taxado, não fui taxado, como que foi o processo de entrega, quanto tempo que levou, também vou contar tudo. Bora lá então, se você é novo por aqui, clica no se inscrever e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu vou pedir aquele grande força pra vocês, pessoal. Senta aquele dedo no like, porque isso me ajuda demais a trazer conteúdos como esse aqui pro canal. Beleza? Então senta aquele dedo no like e bora lá conferir o Poco F3 aqui no canal Tutorial e Informação. Bom pessoal, e sem muitas enrolações, como que foi aqui o processo de entrega? Eu comprei lá no AliExpress, né? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Certamente você não viu, então você pode clicar no card, dar uma conferida e depois voltar aqui. Mas olha só, um ponto interessante aqui é que eles declaram aqui como se fosse um Xiaomi Touchscreen, certo? O valor aqui de 40 dólares e o peso aqui de 0,5 quilos, né? 500 gramas mais ou menos. E eu fui taxado sim, infelizmente não escapei, né? Geralmente eles não deixam passar batido, tá? Às vezes você dá sorte e acaba não sendo taxado. Mas é um produto que é pesado e eles têm uma certa experiência de o que é e o que não é, né? Mesmo estando declarando aqui que é um outro produto. Não sei se eles têm scanner também, enfim. Mas eu fui taxado em 130 dólares. Ô, 130 dólares não, né? E aí saiu um tanto quanto, claro, em 130 reais. E o smartphone custou 1.530, se eu não me engano. Então ali somando um total de 1.570 e pouco. Mas o valor ainda assim compensou em relação a comprar aqui no Brasil, que tá muito mais caro. Então vamos abrir aqui ele e vamos conferir aqui de perto o Poco F3. Então bora lá, vamos abrir aqui na mão mesmo, porque a gente é bruto. Abre rasgando aqui, tesoura, nada disso. Vamos rasgar tudo aqui e vamos ver o que é que vem aqui. Se não veio um tijolo, né? No lugar do celular, mas com certeza não veio, né? E olha só. Aqui está o monstro. Olha isso, pessoal. Poco F3. Que caixinha bacana, hein? Já gostei. Vamos tirar aqui. E vamos conferir agora. Vamos ver se eu consigo abrir na mão esse aqui. E olha lá, consegui abrir na mão também, olha. Você que duvidou. Praxiquinho retirado. E olha só, em primeira mão. Nem eu vi ainda, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Que sensação maravilhosa. Abrindo aqui. Temos de cara, o que que é isso aqui? Um cartãozinho de boas-vindas à família Poco. Muito top. Tem a caixinha aqui, provavelmente, com a capa. Aqui o bagulhozinho de tirar gaveta. Não sei o nome disso aqui. E de fato, temos aqui uma capa. Alguns adesivos da Poco. Olha só que bacana. Temos aqui o nosso amigo Manuel. Opa, o que que é isso aqui? Ah, o adaptadorzinho pra fone de ouvido. Já vim com ele. Ele não tem saída P2, tá? Um ponto negativo, infelizmente. Embora tenha se popularizado, né? Os fones Bluetooth. Ainda temos a opção de usar com adaptador, né? Se for o caso. E aqui nossos amigos manuais, né? Que ninguém lê. Nunca tem nada aqui de interessante, né? O legal é mexer e quebrar a cabeça. Mais papel, mais papel. Temos aqui a nossa capinha. Já vem com capinha sensacional. Olha só. Transparente. Muito bonita. Gosto de capinha assim. E por último, temos o grande aqui. A grande estrela. O Poco F3. Olha só. A gente já vai conferir também. Calma lá. Aqui embaixo ainda a gente tem o carregador, né? Uma bitela aqui de carregador. Pra carregar rapidinho. Olha só. Esse aqui é o carregador do Poco. Esse daqui é o cabinho tipo C. Bem enroladinho no esquema. Vamos tirar um pouquinho aqui da bagunça. E analisar aqui. O nosso querido Poco, né? Prontinho, pessoal. Bagunça arrumada. Vamos começar a dar uma passada rápida aqui pelo adaptador. Olha só. Ele é bem simples. É um tanto quanto frágil, tá? Aqui se você não tomar cuidado, você estoura isso aqui rapidinho. E é um pouco ruim, né? Ficar usando esse daqui. Sinceramente, não gosto muito não dos celulares que tem que usar isso, né? Mas é o que temos pra hoje. O carregador aqui é bem grandão, né? A gente já deu uma olhada. Monta a laranjinha. E por último aqui o cabo USB tipo C aqui também na cola aranja. Muito bacana. É isso que acompanha a sua caixinha, né? Do Poco. E aqui vamos abrir, né? Vamos tirar esse plastiquinho aqui. E olha só. Vamos admirar um pouquinho da beleza do Poco. Olha só que bonito. Eu comprei o meu na versão preta aqui. Mas ele tem também outras cores. Tem a cor azul, amarelo. E eu acho que tem o prata agora. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Os links pra compra, tá? Se você estiver interessado. Comprando pelo nosso link você ajuda o canal a trazer mais smartphone, mais um box como esse. E o preço dele tá valendo muito a pena, tá, pessoal? Como eu falei, eu paguei R$ 1.400 e eu vi chegar a R$ 1.300 e pouco ali no AliExpress. Então compensa bastante. Olha só o formato da tela dele. Que bonito aqui. Uma tela bem grande. Câmera aqui centralizada. A gente já vai ligar ele pra conferir todos os detalhes aqui do Poco F3. E já estamos de volta aqui com o Poco F3 totalmente configurado pra mostrar em detalhes pra vocês. Bom, pessoal, eu não vou especificar muito a parte das configurações. Eu vou dar um overview por cima porque certamente vocês já estão cansados de saber aqui o que tem nesse smartphone, né? Não é um modelo novo. Mas pra dar aquele overview rápido e você relembrar, nós temos aqui uma tela incrível de 6.67 polegadas. E claro, né? Tem aquela taxa de atualização de 120 Hz. A gente vem aqui nas configurações e procura aqui pela opção de tela. Você vai descer um pouquinho e vai encontrar aqui taxa de atualização. E olha só, você tem aqui o padrão de 60 Hz e de 120 Hz. Pra você que curte ali uns jogos e gosta de uma tela fluida bem rápida nos movimentos. Olha só isso, deslizando rapidamente aqui. É muito top. Tem uma tela de 120 Hz. E o Poco F3 já te entrega isso, né? Muito bacana. É claro que com a taxa de 120 Hz você tem um consumo maior de bateria. Eu acho que isso ainda precisa ser aprimorado no smartphone ou ter uma bateria maior, né? Já que a gente tá falando de bateria, o Poco F3 conta com a bateria de 4.500 mAh. Na minha opinião, não é uma super bateria, né? Mas 4.500 dá sim pra usar o dia inteiro tranquilamente. Sem precisar ficar andando com o carregador pendurado pra todo lugar, né? 4.500 ali dá pra usar tranquilamente durante todo o dia. E o armazenamento aqui em memória do Poco F3. O que que a gente tem? Vamos acessar as configurações novamente. A gente vem aqui sobre o telefone. E você vai conseguir ter uma noção aqui já do armazenamento que... Pra começar, eu peguei aqui a versão de 128 GB. Ele tem duas versões, tá? A de 128 GB e a de 256 GB. Se você já consome bastante espaço no smartphone com jogos, fotos, vídeos... Na boa, vai no 256 GB porque ele não tem o cartãozinho de expansão, né? O micro SD. Se eu tirar a capinha pra mostrar pra vocês... Aqui na gavetinha você tem o espaço pra dual SIM, né? Ele consegue utilizar dois chips. Mas infelizmente você não tem espaço pra cartão de memória. Então, se você quer um smartphone pra não ter aquela dor de cabeça chata, né? De ficar pagando coisa, excluindo aplicativos... Já vai na de 256 GB, porque é sério. O armazenamento às vezes vai rapidinho. E se você não controla ali, vai instalando bastante coisa... Usando bastante... Tirando bastante foto, bastando jogos... Você consome tudo rapidinho. E aqui, olha só, pessoal. Eu tenho a gavetinha com o meu chip. Tenho um chip desse lado. Do outro eu só tenho espaço aqui pra outro chip. Eles ficam um de costas para o outro, tá? E ele tem aquela borrachinha de proteção. Olha só, tem mais resistência à água aqui, né? Outro dia com o meu Redmi Note 8 Pro... Eu tomei uma chuva, mas aquela chuva que meu bolso ficou totalmente encharcado. E eu acho que se eu não tivesse isso aqui, com certeza tinha entrado água no celular. Isso aqui quebra um galhão. Dá uma resistência a mais. Não é a prova d'água, tá, pessoal? Mas dá uma resistência ali pra respingos. E até mesmo se cair na água, pode ser que rapidamente, se você tira ele... Você consiga ainda recuperar o seu smartphone intacto. Então, é um ponto a se observar aqui na parte do cartão de memória pra você não ficar sem espaço. Hoje em dia, você consome muito. Consome muito as fotos em 4K, vídeos... Fotos não, né? Os vídeos em 4K. Se você usa esse recurso, pretende usar, vai embora rápido. Mais rápido demais aí o seu armazenamento. E já na parte da memória, ele tem aqui, nessa versão de 128GB, ele tem 6GB de RAM, tá? Se você pegar a outra versão, que é com 256GB, você já vai pegar aqui com memória de 8GB. Eu acho que 8 é um número bacana, apesar de, dependendo do que você fizer, não usar tudo. Mas é sempre bom ter a mais, ainda mais que o Android consome bastante aqui na parte de memória. E agora, o processador do Poco F3 é um processador que não te deixa nada na mão. É um processador aqui bem potente pra você jogar aí os seus jogos em qualidades aí. Não sei se no máximo ainda a gente já vai conferir. Mas jogar com boa qualidade, porque aqui nós temos o Snapdragon 870. E você quer conferir a pontuação aqui desse smartphone aqui no teste de benchmark? Vamos rodar aqui e ver quanto que ele vai tirar de pontuação. Mas esse é um processador que eu já te adianto. Um processador top pra você rodar aí atividades, as aplicações mais pesadas, até as atividades mais básicas, tranquilamente, sem ficar com o seu smartphone travando. E o teste aqui finalizado, você consegue ver que ele bateu 975 aqui no Single Core Score e no Multi 3.284. Aqui ele mostra algumas informações, onde você pode confirmar. Ele tá na versão do Android 11. A MIUI dele tá na versão 12, tá? E você tem aqui as informações aqui do modelo. Temos descendo aqui a quantidade aqui de cluster, né? E a frequência que eles trabalham aqui de 1.80 GHz, 2.42 e 3.19. Mas as outras informações aqui de performance que se sai muito, muito bem. A gente vai abrir um jogo aqui e colocar, tentar colocar no máximo, pelo menos, pra ver se vai sair aqui com boa qualidade, né? Se vai dar pra rodar de fato ou não. Então vamos lá. Vou mostrar aqui alguns jogos pra vocês. Aqui a intenção não é ficar jogando, tá, pessoal? Só mostrar pra vocês que roda. Eu separei alguns jogos aqui que roda com a qualidade gráfica bacana. Exige um pouquinho do seu celular. Por exemplo, aqui o KaufDut. Eu vou mostrar pra vocês aqui que tá na configuração máxima aqui. E rodando super liso, super de boa. Você consegue jogar aqui o KaufDut com boas qualidades aqui. Na parte gráfica, com um bom desempenho, né? Também com uma talha de 120 Hz. Que, cara, é muito bacana. Dá uma diferença. E pra você, ainda que não teve a experiência, vale a pena. E você, sim, deve investir no smartphone com tela de taxa de atualização como essa aqui. Vou fazer o login aqui. Eu já mostro pra vocês. E olha só, pessoal. Tô aqui na qualidade gráfica no muito alto. E na taxa de quadros eu consegui colocar aqui no máximo, tá? Não foi no outro, mas conseguiu aqui no máximo e no muito alto. Rodando tranquilamente. Outro jogo que eu separei. Eu já vou colocar em execução aqui o KaufDut, tá? Pra gente acompanhar jogando mesmo. Mas o outro joguinho aqui é o Asphalt 9 também. Já vou mostrar pra vocês que você consegue deixar ele ali também no máximo. O KaufDut, ou o Asphalt 9, no caso, ele já tem ali umas configurações pré-definidas, né? De médio, intermediário e alto. E aqui você conseguiu jogar. Você consegue colocar no máximo. Vamos acessar aqui as configurações. Parte aqui de configuração do jogo. Só em imagem. E aqui tem, como eu falei, a parte de alta qualidade, tá? Alta qualidade, padrão e o baixo desempenho. Conseguimos aqui deixar no alto. Vamos conferir aqui em execução um pouquinho. Pra você ter uma noção de como que o Poco F3 se sai aqui nos jogos. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E esse controle que aparece aqui no vídeo, tá, pessoal? Aí pega a 9217 e tem vídeo dele aqui no canal, tá? Se você quiser conferir, dá uma olhadinha rápida lá. Agora, voltando aqui pro Poco F3, pessoal. A parte da tela, a gente viu os jogos aí. E eu não mostrei os detalhes dela em uso, né, por exemplo, mostrando um vídeo, vou passar aqui pra vocês e falar também da resolução que eu ainda não falei. Essa tela aqui tem a resolução de 1080x240. Como eu falei no começo do vídeo, ela é AMOLED, tamanho de 6.67 polegadas e é uma tela aqui impressionante. Ela tem uma boa qualidade de brilho. Eu vou tentar aumentar aqui no máximo, mas acho que vai dar uma estourada aqui na questão da câmera. Vamos ver se a gente consegue sem perder o foco. Olha só o máximo, tá? Ficou até um pouco estranho na câmera. Tentar dar um foco aqui, ver se fica. Não vai ficar tão legal pra vocês terem uma noção do máximo ali que ela consegue, mas você... Se você prestar atenção na parte do vídeo que eu vou mostrar, dá pra ver que não fica reflexo. Mesmo em dias ensolarados, você vai conseguir ter uma boa visualização aqui com essa câmera, tá? E essa é a tela do POCO F3, pessoal. 6.67 polegadas, AMOLED até 1300 nits, resolução de 1080x240 bits. Como a gente já viu, ela tem a taxa de atualização ali de 60 e 120 Hz. Pra você assistir os seus vídeos e jogar aqui com bastante qualidade e fluidez. E agora vamos conferir um pouquinho aqui da qualidade de áudio do POCO F3. Ele tem som estéreo sim, som aqui ó, os microfones aqui na parte superior. E o outro falante aqui ó, na parte de baixo. E olha só esse detalhe da capinha aqui que protege aqui a entrada do carregamento. Bacana, né? Pra entrar água, poeira, enfim. Eu vou abrir aqui um vídeo do YouTube, tá pessoal? Pra mim não tomar strike. Mas só pra você ter uma noção de volume, eu vou deixar aqui no máximo, no mínimo. E a gente vai ver um pouquinho aqui das laterais, né? Da parte do som estéreo. E olha só, aqui eu não tô com o volume máximo. Vou aumentar até o máximo aqui, tá? E olha só. Esse aqui é o som máximo do POCO F3. Saindo do som aqui na parte de cima. E só aqui na parte de baixo. Se vocês prestarem atenção, a parte mais alta fica aqui na parte de trás. Diminuir só um pouquinho pra conseguir. Aqui na parte de trás fica a parte mais alta. Eu vou aumentar mais um pouco aqui. Fechei. E esse é o som estéreo aqui do POCO F3. É um som que tem bastante qualidade. Ele é bem alto, tá pessoal? Você não vai ter problema em escutar em lugares com mais ruído. Embora que se for muito, muito barulho, né? Claro que os alto-falantes não vão dar conta. Mas ele tem um volume satisfatório. Se tem uma qualidade não tão boa, ele já começa a entregar um pouquinho ali com ruídos. Mas no geral, em músicas ali com boa qualidade de áudio, você consegue escutar perfeitamente com volume alto ali no máximo. Já na parte de conexões, o POCO é bem completo e já é compatível com as tecnologias mais recentes. Por exemplo, o Wi-Fi 6. Se você já tem Wi-Fi 6 na sua casa, o POCO é compatível. Então você vai conseguir alcançar velocidades maiores aqui com esse smartphone na parte do download sem interferência. O Wi-Fi 6 traz grandes velocidades. É bem incrível. E se você quer saber mais sobre o Wi-Fi 6, também tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre ele, tá? Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal com roteadores Wi-Fi 6 que você pode utilizar aí pra dar aquele up na rede da sua casa. Então não deixa de conferir. O POCO é compatível com Wi-Fi 6, mas não quer dizer que ele não funciona com versões anteriores. Funciona sim tranquilamente. Ele já é compatível aqui com 5G, né? Até vem aqui na caixa. Então se você mora nas grandes capitais aí e já quer ter um celular preparado pra receber o 5G, esse daqui é uma opção certa pra você com certeza. Mas vale lembrar que não basta ter o celular, tá? Você precisa ter o chip. Então quando sair aí na sua cidade, você precisa ver essa questão se seu chip vai ser compatível ou não. Além disso, ele conta com Bluetooth, conta com NFC e também com infravermelho. Uma das coisas que eu acho muito bacana na parte da Xiaomi é que são smartphones bem completos mesmo. Você fala, mas eu nem uso infravermelho. Bom, eu uso no meu dia a dia, não é com tanta frequência. E vira e volta tem alguma situação que eu preciso do infra. E ter ele no smartphone, nossa, eu acho uma mão na roda. Você consegue controlar ali ar-condicionado, TV, climatizador, enfim. Todos os dispositivos que você tiver na sua casa que faz uso de infravermelho, você consegue controlar através do aplicativo que já vem aqui instalado nele, né? Já é próprio aqui do smartphone, que é o Mi Remote Controle. Eu só preciso achar ele aqui em meio a tanto aplicativo que eu já instalei. E eu ainda não tive tempo de me organizar. Vamos achar ele. E meia hora depois eu consegui achar. Esse aqui, tá? Ele tem essa cara, você vem aqui em adicionar controle. E aqui você tem as opções aqui de dispositivos que ele consegue controlar, tá? Você tem TV, ventilador, ar-condicionado, Mi TV Box, né? Se você tiver, receptor AV, enfim. Só alguns dispositivos, Smart Box, que você pode aí estar controlando através do seu smartphone aqui como controle universal, que é muito bacana. E por fim, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho das câmeras do Poco. Ele tem essas duas câmeras aqui na parte de trás, né? Essa daqui é a câmera principal com 48 megapixels. Essa daqui é a câmera macro, que tem 5 megapixels. Essa pequenininha aqui, ele usa mais ou menos ali como quando você faz aquela abertura, né? Pra tirar foto do ambiente maior, eu percebo que ele usa essa pequena câmera aqui também, né? Essa daqui e essa ao lado. E aqui você tem o flash. A câmera de... Nossa, é excelente a câmera aqui do Xiaomi. Eu gostei bastante do Poco F3. E ele tem alguns recursos aqui que impressiona, né? Que é pra você que curte, por exemplo, fazer um vlog. Ele tem os efeitos aqui de montagem, se você sair aqui na tela demais. E você tem essas opções aqui que você pode usar, ó. Pra fazer os seus vídeos, fazer as suas fotos. Tem aqui timelapse, tem câmera lenta. Tem essa parte, como eu falei, de vlog aqui, ó. Que você tem algumas opções muito bacanas, tá, pessoal? Quando você clica aqui, ele faz uma demonstração pra você fazer a montagem, né? Do seu vídeo. Ficar pronto rapidinho ali em segundos. Aí quando você clica pra tirar a foto, eu vou mostrar aqui um exemplo prático pra vocês, né? Por exemplo, vamos supor que a gente vai tirar foto dessa caixinha aqui do Poco. Aí eu venho aqui, dou o play. Ele termina um quadro, você inicia o outro. Terminou o outro, a gente só vira aqui. Vamos mudar de posição um pouco pra variar. Voltar pra cá. Vira aqui as costas. E você vai montando aqui os quadros, montando o seu vídeo. Tem mais um quadro, terminou. E aqui no final, só pra vocês terem uma noção, tá, pessoal? Olha só como que fica. Não é nenhuma montagem profissional, mas é só pra você ter uma noção. Assim, tem várias aqui, tá? Você vai rolando aqui e tem várias opções aqui pra você fazer esse tipo de montagem. Isso aqui na parte de vlog, né? Não mais aqui você ainda conta com time lapse, né? Como eu falei, a câmera de 48, os vídeos curtos. O que mais que tem aqui de bacana? A parte do clonar, tem uns efeitos de cinema. Eu acho que nessa parte o Poco capricha bastante, porque já vem os efeitos ali pronto pra facilitar a sua vida no dia a dia. Agora na parte das fotos mesmo, vou abrir aqui o rolo da câmera. E olha só. Essa daqui é uma foto que eu tirei com a câmera frontal. Ela tem 20 megapixels, né? Como a gente falou, tira fotos com muita qualidade. Eu vou deixar ela na tela aí do computador mesmo, sim. Tá aqui na tela do smartphone pra você conseguir ter uma noção maior. Eu fiz até esse vídeo. Vamos dar play aqui e conferir uma gravação com a tela frontal. Vamos ver como que ela vai se sair. E essa daqui é a câmera frontal do Poco F3. Ela tem 20 megapixels. Grava em HD em 30 fps. Full HD também a 30 fps. E Full HD a 60 fps também. Olha só. Aqui eu tô de trás pra janela, né? Fica um pouquinho estourado por causa dos reflexos. Mas foi de propósito isso. Só pra você ver como que ela se sai em situações como essa. Mas olha só. Mudando de posição, você já tem uma qualidade aqui bem melhor. Pra você fazer videochamadas, fazer reuniões, conversar com seus amigos. Não só gravando, mas também tirando fotos com qualidade aqui com a câmera frontal. Muito bacana, né? Já comenta aí o que você achou dessa câmera aqui do Poco F3. E outra coisa que impressiona aqui no Poco, tá, pessoal? É as fotos noturnas. Olha só. Essa daqui é uma foto que eu tirei à noite. Assim, à noite, mas não tava totalmente com o quarto escuro. Tava com a tela do computador ligada. Mas tava com baixíssima iluminação. E dá pra ver que a qualidade fica satisfatória pro seu à noite. Olha só isso. Se você dá zoom, você percebe que tem aqui uns pontos que não tá com qualidade. Aquela qualidade, né? Mas por ser uma foto no escuro, meu, tá muito excelente. E nesse ponto aqui já agrada bastante. A foto aqui em modo noturno dele é demais. Sensacional. E passando aqui, olha só. Essa daqui é uma foto macro. As câmeras macros, na verdade, eu, no meu dia a dia, não uso tanto, né? Você pode comentar se você já usa com mais frequência. Mas eu não vejo tanta utilidade assim nessas câmeras macros. Ainda mais que elas só têm 5 megapixels. Às vezes, como pensa, você pegar a câmera de 48, dar um zoom ali. Eu acho que talvez você tenha melhor resultado. Mas você pode comentar aí se você discorda de mim aí desse ponto, né? Sobre essas câmeras macros. E já na parte da câmera principal também, com boa qualidade, 48 megapixels. Vamos conferir esse pequeno vídeo aqui gravado diretamente da câmera do Poco. E olá pessoal, hoje eu estou aqui com um controle para mostrar para vocês o controle custo-benefício. Movimentando, tá? Olha pessoal, o meu Redmi Note 8 Pro QS que eu estou gravando, ele tem uma certa dificuldade aqui na estabilização. Vamos só conferir como que fica aqui gravando na mão mesmo. Você vai ficar muito tremido aqui no 4K no Poco F3. E aqui também pessoal, separei mais algumas fotos tiradas diretamente com a câmera principal. Onde você pode conferir em detalhes aqui e ter uma noção aproximada de como que é essa câmera aqui que é sensacional. E essas são as principais especificações aqui do Poco F3. Só para não esquecer, antes de finalizar, o leitor digital dele fica na lateral, tá? Eu não gosto muito, eu prefiro quando é na tela ou na parte de trás, eu acho mais fácil para desbloquear. Mas é tranquilo, a resposta dele também é muito rápida, olha só. E não tem problema, tá? Às vezes eu nem encosto o dedo completo, só coloca a pontinha aqui e pá, desbloqueou. A resposta é muito rápida, olha só pessoal. Rapidona. Mas enfim, com essas especificações aqui, a pergunta que não quer calar. Em 2022 ainda vale a pena comprar aqui o Poco F3? O que você acha? Já comenta aí, eu quero saber o que você acha, se você já comprou e está esperando, está vendo só esse vídeo ali para matar a ansiedade. Então, comenta aí que eu quero saber também. Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo, eu paguei nesse smartphone aqui R$1.493,00 e mais a taxa de importação que foi R$130,00. O meu ficou no total ali de R$1.623,00. Quanto que custa o Poco no Brasil hoje? Você vai encontrar, se eu não me engano, na data de gravação desse vídeo no Brasil ali, comprando na Amazon, eu acho que vai estar R$1.923,00, R$1.950,00. Você vai encontrar nessa faixa aí, de R$1.900,00 a R$2.100,00. Comprando na China, você tem esse descontinho aí, mas tem a questão da demora. As entregas nem sempre são rápidas. Às vezes eles chegam até rápido no Brasil, mas a gente sabe como que é o correio brasileiro. O meu, por exemplo, ele chegou mais ou menos em duas semanas e meia no Brasil e ficou. E ficou ali no correio porque eles não faziam a liberação ali, a verificação da parte de importação. Fugiu o nome agora, de espaço joandoneiro, se eu não me engano. Demorou e demorou e demorou. Mas aí quando também saiu, fiz o pagamento da taxa, foi aprovado, chegou rapidinho em casa. Então o tempo total de entrega mesmo desse smartphone aqui foi mais ou menos de um mês e uma semana para chegar aqui no Brasil. Mas ainda assim valeu a pena, levando em consideração o preço que está hoje, foi mais ou menos R$300,00 de desconto. Em questão de configuração, pessoal, olha, não tem o que falar. É o Snapdragon 870, tem uma tela AMOLED, taxa de atualização aqui de 120 Hz, uma boa bateria, compartilho com as tecnologias mais recentes aí, com Wi-Fi 6, com 5G. É o smartphone completasso aqui para usar durante muitos anos ainda. Então sim, no meu ponto de vista vale a pena, tem boas câmeras. É um smartphone completo, completinho para você que não quer gastar muito. Você vai comprar um Samsung aí bacana, você não vai pagar menos que R$2.000,00. A partir de R$2.000,00 que você vai encontrar um smartphone da Samsung, por exemplo, com a configuração aqui semelhante, eu ainda acho que com esse preço não vai entregar totalmente tudo que o Poco entrega. É um smartphone muito completo. Então no meu ponto de vista vale sim muito a pena. E aí, você discorda? Não deixa de comentar aí, tá pessoal? E se você quer comprar o Poco, tem o link na descrição, tá? Tanto no AliExpress quanto na Amazon. Compras que você consegue parcelar aí e pagar suavemente aí e ter o seu smartphone top de linha. Comprando pelo nosso link você ajuda também o canal, tá? E agora pessoal, aquele recadinho para você clicar no se inscrever, ativar as notificações para não perder esses vídeos, né pessoal? Você quer ficar de fora? Somos quase 10 mil, hein pessoal? Eu ia ficar muito feliz se você fizesse parte dessa comunidade aqui. Então vamos lá. Clica no se inscrever e vamos completar os 10 mil aí. Vamos bater os 10 mil inscritos, pessoal. Se você ainda não deu aquele like, pessoal, que é isso? Senta o dedo no like. Isso me ajuda demais a trazer vídeos como esse, tá? O YouTube entende que o vídeo está bacana e vai levar para mais pessoas. Então senta aqui ali dando like. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve porque sempre tem novidades aqui no canal, hein? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.